E aí pessoal, beleza? Mais uma Kansas 150 customizada pela Lidera Custom Garage Então o que a gente fez nela aí? Farolzinho de alumínio da Iron 883 Protetor de bengala Pneu 19018 na frente Bem mais esportivo Pintura totalmente customizada Motor pintado Escapamento também pintado Pintura alta temperatura Toda a parte de trás das carenagens Uma pintura preto fosco Suporte de placa Luz de freio Lanterna Piscas da Intruder Amortecedor também recalibrado Carburador calibrado Motor regulado Guidãozinho mais largo também Dá uma dirigibilidade bem melhor Comando avançado Comando avançado As pedaleiras vão Ficam mais pra frente Montinho aí Filé, filé, filé Aí ó 30.870 km Tá? Banco customizado também Pra quem entende de moto E quem quer ter uma moto aí Diferenciada Valeu pessoal E aí Ficam mais